É rapaziada, aqui em casa quando faz frio, faz frio, viu que o bagulho aqui tá louco, viu mano? Mas bora lá! Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje rapaziada Mata-mata E-U-S-B-C-D-M-E aí Garantido, como vocês estão vendo aí, já tá passando, já tá rolando o vídeo Garantido, olha só quem vai descer papai Bem, acho que é a primeira vez que eu tiro um jogador bom assim dessa qualidade aí Do Eriksen, né, como vocês podem ver aí Então, DM é garantido aí da Premier League, dos TOTS da Premier League Tiramos o Eriksen rapaziada, o Eriksen, beleza? E agora nós vamos entrar ao vivo Belezura! Porque a gente vai analisar aí Esse Eriksen E também, cara, a gente ganhou um mata-mata, né, como vocês podem ver aqui Deixa eu ir no mata-mata aqui primeiro, peraí Online, Foot Champions Já venci, não dá pra ver a tabela? Pô, ok, eu tomei um gol só, cara Puta, time massa, foi quatro gols pra cima Cada jogo, foi... Só foi jogaço, cara Vários jogos bons e montei esse time aqui, eu gostei Montei muitas coins, tem lá 18 mil coins Eu comprei, gastei 10 mil coins comprando dois sombras A gente vai falar a respeito também dos entrosamentos Que tá aqui Difícil, né? Dizendo que você ia tomar conta, às vezes Aí vamos lá Esse time aqui eu montei, tá? Eu só inverto aqui O Larson Com o Eriksen, né? E que agora eu posso fazer isso tranquilo, porque O lateral esquerdo aqui Esse lateral esquerdo novo Que a gente ganhou O Davis Vamos analisar o Davis também, tá? Antes eu tinha o Alexandro Então eu tinha que inverter aqui, ó O Eriksen com o Larson, beleza? Então o Alexandro pra mim Que é o melhor lateral esquerdo do jogo Beleza? Vamos testar aí esse Danadinho aqui Davis Que joga no Spurs Tottenham Beleza? Cara, pontos positivos desse time que eu montei aqui Eu jogo desse jeitinho aqui mesmo, tá? Na 4-2-2-2 Ou na 4-4-2 Dependendo da formação que o adversário entrar Aí muitos de vocês falam assim Pô, meu Faz um vídeo aí de troca de formação e tal Qual formação casa com qual E blá 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 Eu vou fazer essa semana aqui Que tá corrido pra caramba pra mim, cara Eu não posso prometer Porque se eu dou a minha palavra Eu tenho que cumprir, né? Minha palavra não faz curva, não Inclusive os caras que tão me cobrando aí Que depois dos 10k eu ia fazer live Eu vou fazer live Eu acho que talvez esse fim de semana eu faço uma live aí Vamos ver Aí coloca aí na descrição Se vocês querem YouTube ou Twitch Cara, eu gostei muito do Kane Ó, ele tem 4 jogos 4 jogos aqui no meu clube Ele tem 4 gols e 3 assistências Gostei demais do Kane, mano Vocês podem ver os status dele aí É um jogador que ele segura uma pancada Então eu joguei com alguns caras que tinham Blanc e Ferdinand Então ele consegue segurar um pouco a bola ali Pra fazer um pivôzinho Muito bom finalizador O passe dele não é tão ruim assim Então E meu Finalização, um monstro Muito bom jogador, cara É... Agora vamos falar aqui do Eriksen 4 partidas, 4 gols e 3 assistências Velho Um absurdo, Eriksen Eu... Eu... Confesso que eu não fiquei tão feliz assim Por ter tirado ele Porque como eu jogo na 4-4-2 Então ele não vai me servir muito É... Não sei se ele vai render tanto assim Numa... Numa meia esquerda Por conta dos 85 dele de ritmo Mas ele é um cara muito inteligente, velho Ele é muito forte no corpo Tipo... É... Ele é roubadão Não tem status de corpo Mas, velho Eu não perdi uma no corpo Até agora Você protege assim Os caras não tomam a bola E ele é... Apesar de ter agilidade 87 Ele é muito bom Visão 99 Então dificilmente ele vai errar um passe Finalização dele tá 91 Um chute de longe, velho Mano, esse jogador tá um absurdo Tá muito bom mesmo Então ele também me dá várias variedades, né? Eu posso jogar na 4-2-3-1 com ele armando Ou de repente nessa 4-2-2-2 Eu jogo ele de meio esquerda aqui Então é um cara que se eu levar pro fundo Eu cruzo pro Kane Né? Se eu cortar pro meio Eu posso bater de Finesse Que é um abraço Posso chutar de cruzado de esquerda Então ele me dá muita possibilidade jogando aqui E tem esse carinha aqui Que a gente não testou ainda, né? Que é o Davis Ih Eu acho que a interceptação dele não é muito boa Ele tem 1-1-82 Então não é um cara muito baixo Porém o cabeceio dele em impulsão é muito ruim Ó, 72-77 É um cara que Tem que testar muito pra jogar Então eu não sei Eu acho que o Alexander ainda é melhor que ele Acho não, tenho certeza Mesmo antes de testar O bom dele é que a marcação dele é muito boa E a dedicação dele É alta pra defesa Então é um cara que não vai subir muito É aquele cara que Ele Vai te dar Boa sensação Tipo De defesa Uma sensação boa de defesa Entendeu? Ele é um cara que vai se posicionar bem E tudo mais É Ele tem um passe curto muito bom Um lançamento até que razoável Uma visão muito boa pro lateral 86 E o cruzamento 94 Então Eu acho que Ele vai chegar pouco na frente Mas quando chegar ele vai chegar com qualidade Não tem finalização nenhuma Chute de longe Então é um cara que você tem que ter Tem que ter esse cuidado Porque de repente se você chegar numa linha de fundo Você pintar que vai chutar E preferir tocar Porque ele acho que não vai fazer gol não Com 63 de finalização É Bom galerinha É só isso No vídeo de hoje Vou falar a respeito aqui também Da Da minha WL Esqueci Vocês viram no vídeo passado Eu tava com 17 vitórias E faltando 17 jogos E olha só como a gente terminou E olha só como a gente terminou Pra casa de líderes Terminando com 22 jogos apenas vencidos Joguei todos Joguei os 40 jogos Eu perdi 8 jogos seguidos Pra conseguir a 21ª vitória Algo que nunca aconteceu comigo Eu aconselho vocês Quando vocês jogarem 2 jogos E perder 2 jogos seguidos Vocês pararem Beleza? Dar uma respirada e tudo mais É que eu não tenho tempo Felizmente eu não tenho tempo Então às vezes tipo O fato de eu perder 8 jogos seguidos É que meu Tem muita coisa Tipo Sei lá Às vezes o que acontece Eu jogo com caras que estão me conhecendo Aí o cara fica tocando bola no goleiro O cara ganha de 4x3 Sei lá De 3x2 O cara fica me mandando mensagem Enquanto eu tô jogando outra partida Ele fica me mandando mensagem Eu tenho que tirar notificações Eu vou ter que mudar minha tag É... Meu Vários fatores que estão me prejudicando Certa parte psicologicamente no jogo Vocês tem uma ideia Eu joguei com os caras aí Com os entregadores aí F... F... X... X... F... 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 De um deles Essa agora eu perdi Acho que de 4x2 Ou 4x1 O cara tinha um time Assim absurdo É... Gurit Cristiano Ronaldo Tinha um time muito bom Tá ligado Aí o cara ganha de mim De 4x1 E tipo Vários deles me mandaram mensagem Tá ligado Não foi só um Tá ligado 3x4 O cara me mandou mensagem Porra E aí E aí E aí Cusão Não sei o que lá E aí Pô mano Então acho que Estão ultrapassando algumas coisas Tá ligado Essas coisas me chateiam muito Porque Chateia não Porque eu sou um cara bem tranquilo Tem um monte de cara aqui Que fica me mandando mensagem O dia inteiro Falando mal Falando bem As pessoas que falam bem Eu retorno E cara Infelizmente tem esse tipo de pessoa Na sociedade Então eu vou acabar trocando minha tag Nos vídeos eu acho que Eu não vou mostrar mais Por conta desses motivos Que eu te falei Então às vezes Me perjudica muito Às vezes os caras Vê que sou eu O cara joga Diferente Se eu tenho que dar campanha Já vou Rapaziada Vocês não vão acreditar Mano Esse mecânico Desse braço O mecânico Tá um lixo Ganhei rosquinhas Da dona Helena Só quem é um Um bom ser humano Minha rosquinhas Da sua Vizinha Antes vocês pensam Maldade Era uma senhorinha De Deve ter uns Setenta e Setenta e poucos anos Conheço ela há muito tempo Desde criança Então Ela tem um carinho Muito grande por mim Pela minha avó Pela minha família Então continuando Rosquinha tá da hora Você é louco Então Eu vou trocar a minha tag Por vários motivos Tirar notificação Que fica me atrapalhando Algumas coisas que eu percebi Esse fim de semana Então de Vocês viram Eu tava com dezessete Aí depois Nossa Coisas absurdas Aconteceram Pra eu ter feito Oito derrotas Tá ligado E aí me desanimou demais Aí eu falei Ah meu Eu vou Se eu tiver perdendo Alguma coisa assim Eu vou quitar rapidão Porque Eu não tenho tempo Pra jogar galera Vocês veem Às vezes não completo E aquele dia Eu tinha tempo Aquele dia Então tipo Foi corrida Tipo assim Tempo assim Eu tinha que fazer Quarenta jogos Sei lá Na noite de sexta Que eu joguei Quase trinta jogos E um pouquinho No sábado Que aí eu já Eu tinha que trabalhar E voltar só hoje Eu voltei agora Então não deu pra E hoje agora Que eu falo pra você É seis da manhã Agora da segunda-feira Aí não deu pra terminar Entendeu Aí infelizmente Ficou assim Mas Fazer o que né Eu tô O objetivo é pegar O Elite semanal Ou quem sabe Algum Elite Aí se melhorar o time Acho que na terça-feira Amanhã Se eu tirar algum jogador bom Acho que já dá pra pegar Um Elitezinho Pelo menos Um Elite 3 Aí vamos ver Beleza Então fique com Deus Um beijão E fui